Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha e o seu filho gordo vão fazer manobras de moto Ai que porcaria, minha moto tá muito quebrada Homem-Aranha, Homem-Aranha, haha, eu sou seu mega fã número um, eu adoro tirar fotos, uhul Ah, tá, legal, você quer tirar uma foto minha? Olha o que eu sei fazer é colocar a mão dentro da minha teta porque eu sou gordo Eu sou um pão, haha, ai, ai, caraca, e aí gordo, como é que você tá, beleza? Coxinha, coxinha, haha, eu só sei falar de comida, minha mãe fala que eu sou um pudimzinho E o pudim quer andar de bicicleta, de moto Você quer andar de moto, você já andou de moto? Não, haha, eu nunca andei de moto na minha vida e eu tenho vontade de fazer manobras, yeah Olha só, é a primeira... Ih, você tá cansado aí? Eu tô cansado, tô cansado, Homem-Aranha me ajuda Correu dois metros, olha só, vou te ensinar a fazer umas manobras, você tá à frente, gordo Yeah Me dei mal, a moto tá quebrada, gordo, a gente tá muito ferrado pra tentar fazer alguma coisa aqui Eu tô com calor, Homem-Aranha, aumentou dois graus na temperatura e eu tô morrendo de calor Gordo, não, ele tá tendo um atacadico, alguém me ajuda? Alguém me ajuda, meu O menino, o menino tá tendo um atacadico, por favor, me ajuda Alguém me ajuda Homem-Aranha, pronto, já passou Foi excesso de gordura Carro da pizza, carro da pizza, carro da pizza, carro da pizza Isso não é o carro da pizza, isso é a van dos tacos, cara Eu quero comer taco, tô com fome, Homem-Aranha Hum... Não, não, não! Não! Sabe o que você tem que fazer? Não, calma aí, Homem-Aranha, eu quero... Olha, eu posso começar o regime, mas minha mãe falou que eu sou lindo assim Tem vezes que a gente não tem que ouvir nossas mães, não Vem cá O quê? Ah, eu quero andar de moto, Aranha Vai, sobe na moto, porque eu vou te fazer manobras Pô, você é gordo, você pula muito Ah, é que eu tenho perna de sapo Olha só, tá pesado, né? Nossa senhora, a moto tá até devagar Aqui Uhul! Uou! Uou! Não, eu quero me segurar Me segura, Homem-Aranha Não, não, não! Cuidado, gordo! Yeah! Manobra de moto! Yeah! Gostou? É, gostei, mas agora... Olha o carro do taco, pega o taco! Pega o taco, pega o taco! Eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer! Taco! Taco! Taco, taco, taco Não! Você acabou com o tio do taco Ah, agora prepara um taco pra mim Eu vou pegar esse carro do taco e eu vou levar pra um lugar melhor Sobe aí Não cabe, Homem-Aranha É muito pequeno pra um gordo Ah! Então tenta usar a moto, gordo Yeah! Será que você consegue fazer manobras? Vamos ver É só ir no banco aqui, né? Exato, vai Ah! 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 Aranha! Eu não sou bom com, ah, com otos Sabe no que eu sou bom? Ah! Olha o que você vai fazer Ah! 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 Calma, gordo Sobe aqui Ah! Tá, eu vou seguir você, Aranha Eu sempre fui A gente vai ter que A gente vai ter que fazer algo O meu filho, ele Ele dirige muito melhor do que você, Samoto Mas ele tá sumido aqui do GTA faz um tempo Sério? Você tem que encontrar o seu filho Eu quero chamar ele pra jogar futebol Sabia que eu sou bom no futebol? Sério? Eu sou bom no gol! Ah! Yeah! Por que você é bom no gol? Porque eu tapo todo ele Eu sou gordo! Caraca, que bacana, gordo! Yeah! Você é o melhor esporte! Não, 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 não Pera aí, calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Corrige! Ah! Uhul! Uhul! Olha o que você vai fazer! Yeah! As aventuras iradas entre o Homem-Aranha e o seu amigo gordo! Ah! Agora você causou uma tsunami! Ah! Você caiu em terra! Foi um terremoto! Ah! Ah! Você... Eu fiz um terremoto! Olha, Homem-Aranha Outra coisa que eu sou bom Ah! É que na verdade meus amigos falam que eu sou tão lindo Que eu pareço uma estrela! Sério? Qual estrela? Só tu! Caraca, seu gordo! Deve ser muito difícil você ser zoado assim Por essa gente maldosa! Eu devo me aceitar na banha! Eu acho gordo que você deve fazer uma dieta E começar a entrar numa academia Praticar mais esportes pra deixar de ser gordo Porque ao contrário do que as blogueiras falam Ser gordo e se aceitar não é a solução Você pode mudar e se tornar alguém melhor Você pode ficar mais magro Ficar com uma salva de um dia E ter mais disposição pra viver Você pode soar menos E ter menos ganha Atrapalhando a sua vida Você pode se tornar um alfa Eu nunca ouvi essa palavra Você sabia que o meu maior sonho é beijar uma garota? Eu nunca beijei Pessoal, se vocês estão curiosos Pra gente gravar um vídeo Tentando fazer o meu amigo gordo Beijar uma menina Vocês tem que deixar o seu joinha Será que ele vai conseguir dar um beijo em alguém? Eu acho que sim Tem meninas que gostam de gordinho, né gordo? É raro, homem aninha É raro Eu nunca encontrei uma É raro, mas você consegue Tsunami! Terremoto Tá, gordo O que a gente pode fazer Se a nossa moto simplesmente Uou, uou Uou, louco Da onde você tirou isso? Vamos fazer as manobras, gordo Yeah Você é muito ruim, aranha Não, hoje eu tô muito ruim Nas manobras, gordo Uhul Yeah Olha só Mais manobras Porque a minha missão é emagrecer Mas emagrecer em cima de uma moto Acho que não vai dar certo Já sei Vamos lá pra escola Onde tem uma pista de corrida Vamos subir no dirigível Vamos pra escola Lá no cassino Lá no cassino Tem uma pista de corrida Você pode tentar emagrecer Depois da favela ali, ó Depois da favela Deixa eu ver Ah, sei onde fica, aranha Vamos ver quem chega primeiro Uou Uhul 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 Eu vou chegar primeiro, aranha Não tem problema nenhum Isso aqui não é uma competição Eu buguei Porque não tá funcionando nitro Yeah Uhul Tô chegando na pista Tô chegando, gordo Uhul Uhul Cheguei Where are you? Yes Zé M chegando também Uhul Pronto Agora a gente vai correr de moto? Não A pé Pra você emagrecer, gordo Ah, meu Deus Vai 3, 2, 1 E Pei, pei, pei Acelera Vai, 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 vai Corre, gordo Corre Tu vai emagrecer, moleque Vambora, 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 vambora Eu já tô ficando cansado Eu quero comer Eu quero comer Eu quero comer Não dá pra comer agora não Vai, 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 vai Corre, 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 corre Não vou conseguir chegar Ih, cabra Vai, corre, corre Vamos lá Vai no teu ritmo Pra tu não acabar tendo um heart attack Vai, vai, vai Não, não Não O que aconteceu? Meu Deus, não O que aconteceu com você, gordo? Ai, meu Deus Calma, vai ficar tudo bem Ai Ele virou um bebê Ai, meu Deus Amém Amém Amém